O ex-tesoureiro do Partido Progressista, condenado na Operação Lava Jato, vai continuar preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A repórter da Maris Bubans tem mais informações. João Cláudio de Carvalho Genu foi condenado em dezembro do ano passado, em primeira instância, a oito anos e oito meses de prisão pelos crimes de corrupção e associação criminosa. Aqui no STJ, a defesa do ex-tesoureiro do PP pediu que a prisão fosse substituída por medidas cautelares. Mas a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, negou o pedido em habeas corpus. Ela considerou que a decisão em primeiro grau foi bem fundamentada principalmente pela gravidade da conduta do ex-tesoureiro e para garantir a ordem pública.